Por exemplo, vamos dar início a este momento, a esta nova informação. Depois, os preços também têm interesse explorar um pouco mais por aqui falar. Desde já quero agradecer à Beatriz e a Darlene por nos convidar de vir até aqui hoje a falar um pouco de connosco sobre esta problemática que interessa a todos e todas as idades, que é o campo do Código Lutro e a sua filiação, essencialmente. E quero agradecer, como não podia deixar, o Laboratório Sandoff e Passo da MST, que nos ofereceu esta palestra, que organizou, que criou a nossa preparação e que nós tivemos muito gosto nesta preparação, neste momento, e que esperamos poder continuar com outras sobre este tema, ou sobre outros temas que também sejam ensinados. A Dra. Isabel Reba, certamente já quase todos vocês conhecem, o que já encontraram no Serviço de Obstetricia quando por lá passaram para fazer o ensino clínico. É obstetra aqui do nosso hospital, obstetra e ecologista. Já foi diretora do Serviço de Obstetricia e fez parte do estudo, que, de certa parte, um estudo que decorreu em oito hospitais do nosso país, com o intuito de saber qual a prevalência do Papiloma Fírus Humano na população portuguesa. E é também devido a ter feito tanto estudo que encontrou hoje aqui, para nos dar a conhecer um pouco mais a profundidade do que vocês têm conhecimentos até agora, sobre o que é isto do campo protocolo do outro, do Papiloma Fírus Humano e de prevenção que é tão importante, como vocês sabem, pode ser a condição de uma boa qualidade de vida no futuro, a prevenção de um certo número de doenças que podem ser evitados. Por isso, passava agora a palavra à Dra. Isa Bravaim. Boa tarde a todos. É com prazer que venho falar com vocês. Muitos conheço e quero agradecer também à Sanofi por me ter convidado. Ora bem, por me ter convidado, porque é importante para mim vir aqui falar-vos sobre HPV. Quanto mais nos protegermos do HPV, homens e mulheres, porque o HPV não é só campo protocolo do outro, e vocês hoje vão se aperceber disso, quanto mais eu espalhar a prevenção, quanto mais vocês amanhã fizerem a vossa prevenção, melhor será a saúde em Portugal dentro de alguns anos. Obrigado. 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 Obrigado.